O prefeito João Salami Neto levou toda a sua equipe para o plenário da Câmara. O gestor apresentou aos vereadores projetos de lei solicitando autorização para contrair cinco empréstimos que seriam destinados à infraestrutura da cidade. E foi da tribuna que o gestor defendeu o pedido. Para a gente fazer os investimentos necessários, até este ano, nós precisamos fazer financiamento. Os cinco empréstimos juntos somam um total aproximado a 75 milhões de reais. Um de dois milhões seria usado em pavimentação e é o menor dentre os apresentados. Seis milhões e seiscentos e noventa mil, João Salami quer investir na compra de 30 ônibus escolares. Todo mundo sabe da precariedade do transporte escolar e que a gente gasta muito dinheiro hoje no transporte escolar. É mais de quatrocentos mil reais por mês de aluguel de ônibus para poder atender o transporte escolar. Então, além da gente dar um transporte de mais qualidade, nós vamos diminuir a conta da locação de veículos que hoje nós pagamos. Com outros três milhões, o prefeito pretende comprar maquinário para utilizar em obras de pavimentação e asfalto. Ele pediu ainda 15 milhões para dar continuidade ao projeto de pavimentação e construção de escolas, porque, segundo ele, os recursos do Fundeb estão comprometidos somente com o pagamento dos servidores de educação. A previsão da próxima folha estaria em 11 milhões e meio. Hoje, infelizmente, o dinheiro do Fundeb só dá para pagar salário. Aliás, não dá nem para pagar salário, porque o Fundeb hoje, nós arrecadamos 10 milhões e meio de reais por mês e esse mês de junho, com o aumento que nós vamos dar do piso nacional salarial, com o aumento do interdício dos professores, da progressão funcional, que já vai sair tudo no salário desse mês dos professores, a folha vai para 11 milhões e meio de reais da educação. Ou seja, os 10 milhões e meio do Fundeb não dá para pagar a folha. Então, e todas essas escolas que o prefeito anterior iniciou a reforma e a construção, ele colocou a origem do recurso para executar as obras, o recurso do Fundeb, a grande maioria. Ou seja, não tem recurso. O maior empréstimo pedido pelo prefeito foi o de 50 milhões de reais. O montante deve ser pago em 360 parcelas, ou seja, em 30 anos. A prefeitura só começará a pagar somente 4 anos após a concessão dele. É com esse dinheiro que João Salame conta para dar celeridade aos projetos de pavimentação asfáltica em bairros dos 4 núcleos da cidade. Boa parte das pessoas não paga IPTU porque o bairro não tem benefício nenhum, as pessoas não se sentem estimuladas a pagar. Na hora que a gente pavimentar as ruas, melhorar o bairro, a arrecadação do IPTU aumenta. A gente gasta menos dinheiro com a coleta do lixo, porque os carros vão quebrar menos, o consumo de combustível diminui, o gasto com pastilhas de freio diminui. Você vai ter menos problema de doença, vai gastar menos com doença, porque a drenagem e a pavimentação resolve o problema da poeira no verão, que traz muita doença pulmonar e o problema das vermes no inverno. Então, é um empréstimo que se paga. Quer dizer, o juro é muito baixo, é 0,5% ao mês, e o prazo para pagar 34 anos. Então, eu acho que tranquilamente nós teremos condição de contrair esse empréstimo sem comprometer em nada o município. Agora os projetos vão passar pelas comissões de justiça, legislação e redação, finanças e orçamento e obras públicas. Só depois disso serão colocados em votação, o que deve acontecer durante o recesso da Câmara, como a sessão extraordinária. Mas ao que tudo indica, nenhum dos 21 vereadores vão se opor ao pedido. Os vereadores de oposição apenas solicitaram melhor detalhamento dos projetos. Nós pedimos que seja apresentado na planilha onde vai ser feito esses investimentos, porque tem alguns projetos que definem recursos para a área de saúde, para a educação, de infraestrutura, mobilidade urbana, mas nós precisamos ter claramente onde é que vai ser feito esse investimento, porque essa casa é a ressonância dos problemas de Marabá. E nós temos conhecimento de muitas necessidades que são prioridade. Esse é o cuidado que nós vamos ter. Os vereadores querem votar, mas não querem viabilizar o desenvolvimento da cidade. Pelo contrário, mas queremos que tenha uma planilha dizendo, olha, esses 50 milhões vai ser para investir no bairro tal, 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 a folha tal, tal, tal. Esses 2 milhões aqui de antecipação dos recursos hídricos é para aplicar nisso e nisso. Esses 15 milhões para aplicar na educação, tanto na educação, tanto na saúde. Então a gente quer definição de planilha.